Eu, como regra geral, eu acho que o jornal não deve ser responsabilizado por fato de terceiro, por uma entrevista. Acho que essa é a regra geral. No caso específico, o caso que o Supremo julgou era muito específico, tanto que o meu voto faz um recorte bem limitado. Ali era um caso em que um agente da ditadura acusa falsamente alguém que já tinha sido demonstrado inocente e se dá destaque a este fato, sem ouvir o outro lado, nem com a informação de que aquilo, no mínimo, era controvertido. Portanto, ali o jornal se prestou a ser um veículo negligente de um comportamento malicioso que visava a fazer mal a alguém. Portanto, era muito particular aquela situação. A regra geral, na minha visão, e eu já votei por isso que estou podendo falar disso, é que o jornal não é responsável pela declaração do entrevistado, salvo se a declaração contiver uma evidente falsidade ou alguma coisa que tenha fortes indícios de ser falsa e ele, jornal, ele, veículo, não se empenhe minimamente em, pelo menos, mostrar o outro lado.